Sr. Presidente, Sr. Deputado Luís Montenegro, a sua intervenção deu bem a imagem do nervosismo, da exasperação, até da raiva, com que o PSD encara este debate e esta proposta de orçamento do Estado que estamos a discutir. Mas as razões, Srs. Deputados, acalmem-se, mas as razões do nervosismo e da ira do PSD não são, não é o que o Sr. Deputado disse sobre o orçamento do Estado, sobre o que lá está, até porque o que disse o essencial nem sequer é verdadeiro. As verdadeiras razões da vossa exasperação relativamente a esta proposta têm que ver precisamente com aquilo que os Srs. sempre quiseram evitar, que é a reposição de direitos e a reposição de rendimentos dos salários e das pessoas de poder. Porque aquilo que os Srs. têm dito aqui, os Srs. já tinham decretado tudo isso há meses, os Srs. já tinham decretado que ia aumentar o desemprego, o desemprego não aumenta, que ia aumentar impostos, que ia aumentar todas as desgraças. Mas isso têm dito há muito tempo, aliás, de acordo com a teoria, que o Sr. Deputado Pedro Passos Coelho anda há vários meses a procurar convencer o país de que vem aí o diabo, que vem aí o diabo. Ora bem, como o diabo não vem, vem o Sr. Deputado Luís Montegro fazer aqui uma intervenção a dizer assim, ah, mas o diabo está sempre atrás da porta, ele está escondido, mas o diabo está atrás da porta. E quem ouvisse a sua intervenção, quem ouviu a sua intervenção e não estivesse em Portugal, não conhecesse a realidade do país, seria levado a pensar que depois de 4 anos de prosperidade entre 2011 e 2015, que se abateram no último ano sobre o país as 7 pragas do Egito. E que tudo piorou. Abateu sobre o país uma hecatombe. Bom, mas vamos ver o que é que o PSD tem a propor neste debate do Orçamento de Estado. Diz o Sr. Deputado que o PSD, aquilo que propunha era uma reposição gradual de rendimentos. Bom, os únicos rendimentos que o PSD repôs foi aquilo que o Tribunal Constitucional obrigou. E contra a vontade do PSD. Contra a vontade do PSD. E depois, vem o Sr. Deputado, porque o PSD critica todas as reposições que são feitas. Sr. Deputado, vai-me dar um exemplo de uma reposição que tenha sido feita e que o PSD não tenha criticado. Mas, o Sr. Deputado vai falar da subtaixa do IRS. Que exemplo interessante. Ainda trazem o Sr. Deputado, ainda tem aquele simulador das finanças que os senhores colocaram para que os portugueses soubessem quanto é que iam ver devolvido no ano de 2015. É que em julho, em 24 de julho de 2015, dizia o Sr. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro da altura, reafirmou que naquela mesma tarde de 24 de julho de 2015 haveria uma primeira expectativa sobre a devolução da sobretaixa do IRS. E o mês depois, em agosto, o Sr. Primeiro-Ministro Passos Coelho assegurava não haver razões de perpessimismo em relação à previsão de receitas fiscais, assegurando que o Estado devolverá aos contribuintes todo o IRS recebido acima do previsto. Muito bem. Passaram as eleições e o simulador ficou a zero e ninguém teve reposição absolutamente nenhuma. E, portanto, eu gostaríamos de saber, gostaríamos de saber, porque, Sr. Deputado, Luís Montenegro, uma coisa é muito clara, o PCP defende, sempre defendeu e continua a defender e defenderá neste debate orçamental o fim da sobretaixa. Agora, eu gostaria de saber o que é que o PSD defende. O PSD que previasse a sobretaixa até 2020, o que é que tem a propor aos portugueses para 2017? Isso é que nós gostaríamos de saber. O Sr. Deputado disse que este era um orçamento de austeridade pura. E nós estamos com muita expectativa de saber quais são as medidas que o PSD propõe para combater a austeridade. Se o PSD acha que é preciso virar a página da austeridade, ora muito bem, ora muito bem. Ficamos à espera dessas propostas porque combater, virar a página da austeridade é precisamente aquilo que nós queremos. Se o PSD também quiser, muito bem, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a este virar de paz. Mas queríamos saber, de facto, quais são as propostas do PSD. Porque, avaliado o Sr. Deputado aqui disso, o PSD tem aqui grandes bandeiras de luta para mobilizar os portugueses pelas suas causas. Que tal uma manifestação pela reposição das 40 horas na defunção pública? E que tal uma manifestação pela manutenção da sobretaxa, como o PSD a impôs? E que tal uma manifestação para que haja corte nos salários e nas pensões, acabando com esta ideia de repor os salários e as pensões? Sr. Deputado, e que tal uma manifestação contra os feriados? Que tal? E pelo IVA da restauração a 23%, uma manifestação dos restaurantes para que o IVA volte aos 23%. Srs. Deputados, Srs. Deputados, falando muito a sério, nós ficamos à espera... Quem não falou, de facto, quem não falou muito a sério foi o Sr. Deputado Luís Montenegro, pelo que veio aqui trazer este debate. Mas nós esperamos, de facto, que o PSD, neste debate que vamos travar em torno do Orçamento do Estado, que contribua com as suas propostas e que não se limite a espalhar atuardas à acerca da proposta do Orçamento do Estado, que até são ofensivas, são ofensivas para os portugueses que querem que esta Assembleia faça um debate sério sobre aquilo que está efetivamente proposto e não sobre aquilo que os senhores inventam que não está a lado nenhum.